Nós prevemos que para 2017 os valores e os talentos que vão estar em pauta serão profissionais com uma extrema habilidade de ação, de proatividade e de execução para todas as áreas. Então pensa-se muito mais a curto e médio prazo e deixa muitas vezes o longo prazo em um segundo plano. Então aquele profissional que tem muito mais atitude de fazer acontecer, de arregaçar as mangas, sem dúvida ele vai ser bastante valorizado. Em termos de funções, as funções ligadas à área de tecnologia, nós vimos que elas passaram um pouco mais ilesas pela crise, já que muitas empresas utilizam da própria tecnologia para ganhar mais eficiência, serem mais produtivas. Então profissionais com conhecimento técnico, para a área de redes, internet, aplicativos, big data, inteligência artificial, que são palavras muito em moda no mercado de trabalho, sem dúvida são carreiras com alto potencial de crescimento e um alto potencial para serem valorizadas no mercado. Sem dúvida que conforme você vai crescendo na hierarquia da empresa, esses profissionais com uma formação mais técnica nessa área, eles também precisam desenvolver as competências gerenciais, se tornarem bons líderes, trabalhar com hierarquias mais enxutas, estruturas mais horizontalizadas. Então é um desafio mesclar esse perfil técnico com esse perfil de liderança, esse perfil de gestão. Acho que essa é uma grande dica para quem quer crescer nessa área.